Amigos de Porto Alegre, aqui deputado federal Sanderson, grande satisfação estarmos ao lado do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, indo agora para Porto Alegre com o presidente Jair Bolsonaro para a inauguração, ministro, de um equipamento muito importante para nós, gaúchos, e para a população do Brasil inteiro. Ponte do Guaíba está sendo entregue hoje à população, 2,9 quilômetros de ponte, eu acho que é algo que dá para a engenharia nacional se orgulhar, vai mudar a vida do cidadão de Porto Alegre, vai mudar a vida de quem quer sair da região metropolitana de Porto Alegre e ir em direção ao porto de Rio Grande. Então, muito importante para a logística do estado e muito importante para a mobilidade urbana, que a gente cria uma alternativa em relação à ponte antiga por causa do movimento do vão móvel. E estamos abrindo mais 27 quilômetros da 116 Rio Grande do Sul, atingindo a meta que nós tínhamos pactuado de duplicar, de chegar, alcançar os 120 quilômetros de duplicação a 116 no ano de 2020. Parabéns, governo Bolsonaro, parabéns, ministro Tarcísio e vamos ao Brasil!